E aí, Manolos e Manolas, beleza? Aqui quem fala é o Joe do CPA Gameplay e vamos para a nossa fase final da saga do Mon Walker Michael Jackson. Vamos que vamos, galera. Eu não lembro nada dessa fase, mas nós vamos tentar descobrir onde estão as ditas criancinhas. Manolas, beleza, cara. Eu sei que aqui a gente precisa tomar muito cuidado porque é raio laser para tudo quanto é lado. Vamos estudar, abrimos uma porta, você viu o barulho perfeito especial, né? Que chique. E vamos tomar cuidado principalmente com os raio laser porque aqui qualquer cinco tiros você já era. A sua energia fica vermelha e você sabe que Michael Jackson com raio vermelho, mano, com energia vermelha já era, meu. Não existe mais. Você mói rapidão. Aí tem que usar os continuos. Aí já era, mano. Acabou a festa, né, mano? Vamos que vamos aí. Já tomamos uma já na diagonal já para ficar ligeiro já. Beleza. Beleza. Eu acho que eu estou tentando aqui, meu, descobrir como é que eu fazia para destourar essas placas, essas placas aí de máquina de força, cara. Isso é uma máquina de força. Vamos lá. Vamos procurar logo as menininhas, cara, que ainda tem muita carinha amarelinha ali de gatinho para a gente descobrir. Beleza. A gente tem que tomar cuidado com os raios que saem do cano, Michael. Caramba, velho. Você é cego. Você não viu aí. Olha o Michael. Que burro, velho. Aê, beleza. Opa, já foi duas menininhas com uma vida de porta só, mano. Já era. Beleza. Isso, mano. Vamos destruir aquela câmera ali de... Ah, olha o raio, a energia que tira, mano. Você viu? Olha, quase metade. Mano, é cinco raio e já era. Acabou, não tem história, hein. Tem que tomar cuidado com essa fase aqui, mano. Eu vou esquecer, ó. Eu não estou fazendo as dicas do cometa, Mas aí precisa ficar para vocês fazerem as dicas do cometa que é muito importante. Pelo menos vocês não ficam caçando as menininhas feito um doido. Feito um anormal. Feito um anormal. Beleza. Vamos que vamos. Vamos continuar abrindo nossas portinhas com efeitos especiais de 16 bits. Beleza, Michael. Vai lá. Vamos lá. Para onde que a gente vai agora? Vamos salvar mais uma menininha. Olha o raio, mano. Michael. Caramba, meu. Presta atenção, velho. Aê. Ó, quase tomou outro choque. Vai ficar ligeiro, hein. Vai para o canto, Michael. Ô, louco. Passou perto, hein. Beleza. Vamos começar. Eu lembro que tinha bomba aí nessas... Nesses galpãozinhos aí tinha bomba, cara. Eu lembro. Isso eu lembro porque eu lembro que eu tomava várias bombadas Quando eu abri essas... Esses galpãozinhos aí, mans. Ah, falei? Hum, tome. Tome. Nossa, mano. Que isso. Beleza. Bota uma. Opa. Já foi duas. Uma do lado da outra. Beleza. Já catou e facilitou a nossa vida. Beleza. Vamos detonar o primeiro chefão. Tranquilo. O macaquinho vai levar a gente. Caramba. Eu desci de novo. Tadinho. Eu vou ficar dois anos aqui Só procurando onde que fica os mestres Porque eu não sei usar esses transporters. Desci de novo. Pô, acho que é o transporters lá do canto, hein, Michael? Para de usar esses dois primeiro aí, velho. Vai lá pro canto. Aê, moleque. Beleza. Não, velho. Fui pra baixo de novo. Ué. Caraca. E agora, meu? Será que é isso aqui? Ah, tá. Ô, louco, cara. Que trampo, meu. Vamos subir a escada. Que ele vai fazer a gente descer de novo. Ah, não. Beleza. Sobe. Agora desce. Não, macaquinho. Você. Eu vou te falar, viu? Por que você já não fez o ir direto ali, maiquinho? Ô, macaquinho. Hein? Ah, logo, logo eu te pego, Mr. Pig. Beleza. Vamos detonar esses homens do raio. Eu acho que a primeira fase é só isso aí. Só não tem segredo. É só chutar, jogar estrelinha. Só que eu acho que não dá pra pôr eles pra dançar, eu acho. Ah, falei que dá pra estourar a máquina, meu. Tá vendo? Beleza. Ainda ganhamos o bônus ainda, galera. Firmeza. Vamos para o round 2. Vamos que vamos. Vamos ver o layout. Como é que está. Opa, já mudou. Já vamos logo de primeiro. A gente já detona uma menininha. Agora a gente já está mais ligeiro com você, ô. Ô, camerazinha que solta high laser. Beleza. Vamos subir. Já vamos abrir mais portas. Opa, agora tem bomba. Tem que ficar ligeiro. Au. Machucou essa, hein? Caramba, foi a bomba e foi uma pesada na cara. Ô, louco. Ô, Michael, se você não descer, você vai apanhar, velho. Isso, desce. Ah. Vamos subir aqui, então. Aprovei. Vamos matar primeiro essa... Matar. Vamos derrubar primeiro essa câmera. Beleza. Vamos abrir a porta. Tem... Tem... Tinha que ter menininha aqui, claro. Claro que ia ter criancinha aqui. Você acha que não? Caramba, que isso, meu. Dá pra fazer até um exercizinho ali, ó. Nessa... Nessa esteirinha aí, Michael. Vai. Vamos entrar em forma. Faz exercício aí, rapaz. Tá, o Michael não quer brincar agora, não. Vamos que vamos. Tem muito raio pra ir. Muito raio pra pouco, Michael. Pode ir, não. Desvia do raio, Michael. Tá ligeiro, mano. Você viu ele desviando no more style? Caramba, mano. Que fase complexa é essa, cara? Que fase complexa é essa, meu? Faltam quantas menininhas, meu? Três, seis. Caramba, meu. Vamos que vamos. Faltam cinco agora. Vamos cair nesse buraco aí, Michael. Vai. Você vai descer pela escada. Vai, você curte escorregar, né? No corrimão, né, Michael? Já desconfiava de você, moleque. Ah lá, falei? Tomou uma bombada pra ficar ligeiro. Ah, pensei que ia subir só pra escorregar de novo, viu, moleque? Já era. Já era. Vai, menina. Vamos salvar. Faltam três. Deve ter uma. Ah, deve, com certeza, ter uma nessa porta aí. Uma desses lados tem criancinha. Beleza. Derruba essa câmera aí. Eu tenho raiva delas, Michael. Isso, Michael. Opa. Não tem menininha aí, não. Então, com certeza, na outra tem. Agora tem, hein? Ah, falhei, moleque. Vai, desce pra esteira e vamos fazer um exercício na esteira lá, Michael. Aí, vai. Anda, Michael. Isso. Vamos até a forma, rapaz. Beleza. Mais uma aqui. Faltar uma, velho. Tem uma aí que vem agora. Uma atrás da outra. Vai, Michael. Você não abriu a porta, meu. Ah. Não, Michael. O desespero, cara. Pra que tudo isso? Calma, rapaz. Isso. Bom, beleza. Agora vamos ver onde que é o outro líder. O líder. Oh, é aqui. É logo aqui na esteirinha. Não, Michael. Oh, Michael, meu. Você fica enfogado andando de ré. Marcha ré. Oh, louco, cara. Que isso? Eu tô perdido, cara. Como assim? Ah, não, meu. Para. Ah, ô, louco, velho. Ó a energia que os caras tiram. Ô, louco. Para. Ah, não. Já era. Já era. A energia vermelha, Michael, já era. Fica flaco. Fica flaco. Falando, nós morreu. Ah, beleza. É o nosso último. Continue, acabou e já era, cara. A gente só tem três vidas. Ou é passar, ou é passar. Ou ganha, ou ganha. Ou perde, perde, meu. Vai, Michael. Desde o começo aí de novo. Vai que vai, vacilão. Vê se não vacila agora, ô, seu animal. Olha lá, ó. Já tá vacilando, ó. Já tá nem ligando pra energia. Fica aí, deixando os raios pegar ele. Sei lá, vou ser igual, Michael. Acho que você curte tomar umas raiadas, viu, meu. Caramba, velho. Vai, detona logo esses maluquinhos marcianos azul aí, meu. Vai, anda na esteira. Mantenha a forma. Ih, rapaz. Ó, com classe. Isso. Vai, vai tomando raios. Essa é a energia, Michael. Vai. Seu interesseiro. Salva as crianças só pra ganhar. Fica com a energia lotada de novo, né? Sei lá, viu, Michael. Você é meio Stranger, man. Caramba, brother. Beleza. Agora a gente já sabe mais ou menos onde tá a sencinha. E não sei porque que você já sabe onde tá as crianças. Fica abrindo um galpão que tem bomba, mano. Se liga, Michael. Se liga no jogo. Se liga no jogo, meu. Caramba, velho. Agora o bicho vai pegar, mano. Agora eu quero ver, cara. Olha quantos homens tem aí, Michael. Caramba, cuidado aí na sua força no raio, Michael. Caramba, mano. Peça atenção, seu animal. Beleza, tá abrindo as portas. Tá que tentar destruir a porra da... Não tem necessidade, seu animal de teta. Vai pras cabeças, Michael. Acha as crianças, velho. Beleza, vai. Você quer achar? Vai, vai. Fica aí. Vai brincando, achando que tudo é uma alegria. Não dá pra subir ali, Michael. Michael, seu animal de teta. Ô, bicho burro. Vai, Michael. Vai, anda. Anda e foco. Foco na missão, Michael. Beleza, ele vai escorregar. Ele vai descer, vai escorregar um bagulho. Ah, ele tem que ver a dar uma escorregadinha. Ele é louco pra dar uma escorregadinha. Olha lá. Não dá pra subir, Michael. Falei pro seu, seu animal. Não dá, Michael. Ô, bicho burro, Michael. Cara, você é muito estranho, homem. Caramba, velho. Vai, 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 vai. Você já tá embaçando demais, Michael. Caramba, Michael. Passa daí. Deixa, não tem necessidade de subir lá, Michael. Agora não, cara. Vai, detona essa camerazinha aí, Michael. Aê, velho. Esplode tudo logo e acaba com tudo. Falta três criancinhas, Michael. Agora falta duas. Vai, falta pouco, homem. Vai. Vai, use pé. Use pé, Michael. Use pé. Use pé. Passa daí. Agora tem uma criancinha. Ô, é bomba também, meu louco. Ai, eu acho que você tinha que descer a primeira escada lá, meu. Por que que você tá voltando, velho? O cara tá encanado, meu. O cara quer subir lá em cima, tá ligado? Ele tá achando que tava uma coisa lá em cima. Não tem nada lá em cima, Michael. Sai daí, cara. Aí, agora você tá indo pro lugar certo, seu animal. Nesses lugares você ainda não foi. Ou foi? Caramba. Vai. Tem menininha aí? Menino, Snipe. Não tem, cara. Meu, onde é que estão essas meninas? Achamos mais uma. Falta uma. Agora eu vou ficar 10 anos procurando essa menina, cara. Tô até vendo, velho. Caraca. E pra encontrar... Ó, eu acho que tá lá na primeira parte da escada, Michael. Vai pra lá, por favor. Dá pra você encaminhar o seu corpo esquisito pra lá? Por favor. Isso, moleque. Vai, escorrega aí. Desce no escorregador aí. Vai. Ah, cê gosta, né, seus safados? Ué? Ué, cara? Cadê a criança? Ué, alguém poderia por aí... Ah, achando. Beleza, agora é o seguinte, mano. Ou você detona esses animal de teta verde, ou você tá perdido, cara. Cê tem essa chance, é duas vidas, meu. Vai, acha o bug dos caras aí. Pelo amor de Deus, os caras têm algum erro. Não é possível. Todo jogo de 8 bits, 16 bits, tem um erro. Até o de 32 bits do Super Nintendo tem erro. Você vai encontrar o erro dos caras aí. Só não vacila. Aí, ó, um já era, mano. Só tem dois, cara. Não vacila nas ideias, Michael. Olha a energia, Michael. Não vacila. Olha essa energia, já era. Eu não acredito que o cara vai perder, mano. Puta, Michael. Seu filho aduma luta. Como você faz isso comigo, cara? Sorte que a gente já salvou as menininhas. Agora é só matar os bagulhinhos verdes. Mas você só tem, meu, uma vida. Não vai morrer, cara. Tá? Mata os caras agora. Por favor, Michael. Mata os caras, meu. Pelo amor de Deus. Não vacila nas ideias. Isso, cara. É aí mesmo. Isso. Isso. Mata esse... Isso, já era. Acho que já era, Michael. Tá bom. Já matou o bagulho. Isso, mano. Acho que é aí mesmo que é o bug dos caras. Os caras... Isso, já era. Achou. Achou, Michael. Agora você vai ficar de boa aí. Tranquilo. Tá? Vai vir. Os caras vão ficar pulando feito uma formiga direto pro doce. No caso, você é o doce. Então você fica ligeiro só soltando essas estrelinhas. Que você vai detonar os caras, meu. Não vai ter erro. Já era, bro. Aí, ó. Um fica patetando ali, ó. Brincando na esteira e tal. Mas ninguém atira. Só pula. Você fica de boa. E essa música? Essa música botando pânico, né? Olha. Olha a música. Louco, né, meu? Louco essa música botando um pânico no jogo. Ah, é. Um já era. Beleza. Falta dois. Falta dois. Pelo que os caras são meio burros, né? Os caras vão ficar pindo direto pra nós. Pô. Aí demora pra matar os caras. Vai, Michael. Acho que dá... Até dá pra ir pras cabeças agora. Ixi, já começou a atirar agora, Michael. Vaza daí, rapaz. Ó, sua energia, mano. Quer ver, vai morrer. Quer ver? Só falta um, Mike. Pelo amor de Deus, Alex. Se você morrer... Ah. Passamos, mano. Eu não acredito. Vamos salvar a menininha de costa até, mano. 6 minutos e 48 minutos pra matar os três vilãozinhos verdes. Fala uma coisa na sua cara, rapaz. Beleza. Última parte. Eu acho que a última parte a gente vai detonar já lá pro Mr. Big, meu. Vamos que vamos. Vamos detonar, mano. Ó, já toma logo uma bombada logo de início. Já é fogo, hein. Isso. Vamos de costa que quer mais rápido. Uh. Boa. Agora tem... Agora tem tipo elevador, meu. Elevador. Como é que eu vou salvar aquela menina lá, meu? Não chega até lá. Beleza. Tranquilo. Tem... Ah, tá. Aqui é o seguinte. Aqui eu lembro mais ou menos. É uma menininha encostada na outra, cara, se eu não me engano. Você vai salvar uma, já salva a outra. Pula pra cima, já tem outra. Vai pra baixo, já tem outra. Tipo assim, saca. Olha lá. Tá vendo? É uma encostada na outra, cara. Só que tem um marcianinho pra porra nessa fase, velho. Ah lá. É uma em cima da outra. Não tem erro. Só tem que tomar cuidado pra não morrer com os marcianos loucos aí. Isso, sobe aí. Isso. Isso. Já era, Maicon. Maicon, desespero, velho. Mas que isso? Vai na manha, mano. Vai na manha. Calma. Tranquilo. Olha a lua. Vê como elas são bonitas. Olha as estrelas. Reflita. Beleza. Falta duas só, Maicon. Aí já era. A gente vai pegar um esterninho, cara. Claro que precisa subir lá, Maicon. Não precisa. Isso já foi. Vamos lá pra baixo, velho. Já era, Maicon. Sai daí. Desce, Maicon. Aê. Olha ali em cima uma menininha, Maicon. Caralho, mano. Aê. Falta uma só, mano. Agora onde é que tá essa daí, mano? Você vai ter que apanhar, hein? Ah! Rapidão, ó. Pô, fazia curtinha essa, né, cara? Dois andares, três andares. E aí, o que a gente faz agora aqui? Eu vou te pegar, seu vacilão. Fica aí, fica. E agora? Como é que é? Beleza? Opa! Oh, tem cometa, rapaz! Tem cometa pra nós! Vamos detonar! Robocop! I'll be back! Olha o peito sonar aquilo aí. E aí, o que a gente tem que fazer agora? É só detonar. Ixi, mano. Beleza, velho. Ninguém vai... Os caras relam em nós, mas não tiram energia. Ué, não tá tirando energia mesmo. Por quê? Por que que tá tirando energia minha, mano? Ah, pô! É os raios, velho. Os raios tiram energia. Eu vou morrer com o robô. Eu não acredito, cara, que eu não consegui essa saga. Morrer com o robô, mano. Não, mentira. Eu não vou fazer isso. Ô, esse robô... Puta que ló, pariu. Eu morri... Com o robô... E eu não tô acreditando nisso. E a gente tá com zero vida agora. É isso, produção. Tá certo isso, produção? Zero vida. Pra passar dessa fase louca, complexa... E ainda... Mastar... Mastar... Mr. Big. E ainda detonar com o Mr. Big. Não pode ser, produção. Onde estão os continues? Meu, não acredito. Ó... A parada é o seguinte. Aqui, Manu. Aqui a parada é real. Ou ganhar, ganhou. Perder, perdeu. Tá ligado? Não tem essa de catar e ir por detrás dos panos no backstage. E ir lá voltar. Catar, chegar no final. Lá com umas par de vidas pra mostrar o final pra vocês. Aqui é o seguinte, Manu. Consegui, conseguiu. Se não conseguir, meu. Bola pra frente e vamos pra outro game. Tá ligado? Vamos lá, Manu. Agora, ó. Torce por mim aí. Porque o bicho tá pegando, Manu. Ah, agora eu tô voando, Manu. Agora eu tô voando. Vocês estão pensando o quê? Agora eu quero ver vocês me acertarem vacilão. Seus vacilão. Ah, me acertou vacilão. Então, vamos voar, Manu. Voa, seu vacilão. Ó você tomando aí umas partes. Pior que aqui não tem como... É... Não tem como recuperar energia, eu acho, né? Porque não tem menininha pra salvar, Manu. Olha, olha a minha energia, cara. Não vacila, Manu. Fica aí, velho. Anda, boa, tá ligado? O que é isso, Manu? Fica aí num lugar aí onde ninguém pode parar, Manu. Fica aí de boa. Relaxa. Fica sossegada aí. Não, não deixa ninguém postar em você, Manu. Isso. Bota aí de novo. Fica aí. Não, Manu. Ah, Caraca. Acho que ele tá diminuindo, né, Manu? O tanto de marcianinho verde aí. Acho que de boa. Acho que já tá acabando. Terminando de matar esses daí, a gente... Zero a fase, é isso? Puta! Opa! Aristide, onde que vem tanto de repente, cara? Opa! Já era, já era. Beleza. Opa! Chegamos no final. E o Mr. Big? Tá, legal, porque eu não leio em inglês, então... Bom, por favor, leem aí. Fiquem à vontade. Se quiserem deixar no comentário a tradução, eu fico muito agradecido. Tá, agora esta é a hora para o quê? Tá, legal. Eu sei o que significa challenge, mas eu esqueci o significado da tradução, sabe? Mas, beleza. Vocês entenderam o que é para fazer, né? Tá, eu vou pela... Pelo game. Eu sei que eu tenho que matar o cara, mano. Então vai. Eu tô com a energia cheia, mano. Então vamos que vamos. O que eu tenho que fazer? Que eu já tô tomando... Eu já tô perdendo a energia aqui, mano. Ué, olha o toque do míssil aqui, velho. Puts. Meu, minha energia já tá amarela, cara. Fala sério. E a energia do maluco lá ainda tem oito pininhos, ó. Vamos aqui. Opa, olha ele ali. Não consegui tirar nenhuma energia... Opa, tirar uma energia do maluco, por enquanto. Beleza. Puta que pariu. Vou morrer, porra. Caraca, eu não tô atirando mais nada no cara, velho. Vai, vai. Bota o pontinho para matar o cara, mano. Vai, 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 vai. O quê? Puta, morrendo. Ah, beleza, galera. É isso aí, velho. Um grande abraço e até o próximo game. Valeu. Foi!